Eu sempre digo que Cláudia Guilherme é egoísta, ela pegou pra ela talento, ela pegou beleza, ela pegou simpatia, ela pegou amabilidade, doçura, pegou tudo egoisticamente e ficou com ela. E hoje ela é uma das estrelas de Mulheres que Cantam e Encantam, que este ano no Grupo Ginástico o espetáculo acontece pela décima vez. Como é que você está vendo o espetáculo desse ano, já que você participou dos outros anteriores? Pois é, o de Pra Nós é uma edição comemorativa, são dez anos de Mulheres que Cantam e Encantam e durante todos esses anos nós fomos formando uma família. A Orquestra Filarmônica, o convite de sempre novas mulheres cantando, né? Este ano nós temos uma presença de uma soprano de Limeira também, a Andrea. Isso é sempre muito honroso. Então, além das tradicionais da cidade, a gente sempre tem uma inovação. E este ano o tema On Broadway foi exatamente para comemorar a boa música. Nós temos excelentes compositores de musicais. Então, nós não conseguimos incluir todos os musicais. Mas nós fizemos uma seleção e eu tenho certeza que o público apreciou e vai apreciar muito esse Mulheres. Ontem, hoje é o último dia, né? Ontem estava absolutamente lotado. Exato. Acho que isso demonstra também que o público rio-clarense consagrou o espetáculo, né? Mesmo a gente, às vezes, não contando com tanta divulgação ou tanta... a gente tem uma pequena divulgação sempre dos nossos apoiadores, colaboradores e, felizmente, o pessoal já aguarda que o Mulheres é um espetáculo que a cidade tem que prestigiar e tem que curtir. E é por isso que a gente fica assim tão encantada com o projeto e se doa também para ele. Mulheres que Cantam e Encantam é sempre no mês de março. Se você perdeu neste ano, pode deixar agendado aí na sua agendinha. Essa data é absolutamente total dedicada às Mulheres que Cantam e Encantam. Aqui no Grupo Ginástico, mais imagens deste show aqui no GG. Elisa Sartori é uma das gargantas abençoadas por Deus que nasceu nessa cidade azul e divide o seu talento sempre que a cidade precisa e fora da cidade, no estado, no Brasil inteiro. Elisa Sartori é um dos grandes talentos, uma mulher que canta e encanta, agora de Evita, bem diferente do que eu estou acostumada a fazer todos os anos. Eu escolhi esse ano uma música bem de impacto para mexer com o coração mesmo do pessoal e ontem eu consegui. Vamos ver hoje se eu consigo com esse público, né? Você consegue sempre. Como é que é para um artista estar assim no palco e olhar aquele público imenso, aplaudindo, gritando, devolvendo para você a maravilha que você tinha dado anteriormente cantando? Principalmente por ser na minha cidade, é tudo. É. Se tivesse dez pessoas, mil pessoas, dez mil pessoas, para mim a emoção é sempre a mesma. Eu escuto uma palma, eu já ganhei a noite, entendeu? Sinal que eu toquei o coração de alguém. Você toca o coração na hora que você começa a dar a primeira nota musical. Elisa Sartori, uma pessoa que a gente ama, admira e toda a comunidade artística de Rio Claro respeita pelo talento incontestável. Hoje ela é Evita aqui no Grupo Ginástica. Pena por isso. Tchau. 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 Tchau.